Muito obrigado, muito obrigado, equipe Chocop! Olha que coisa linda! Muito obrigado a essa juventude que vai mantendo a tradição sertaneja! Muito obrigado a cada cavaleiro! Delano, parabéns Delano! A cada um de vocês, muito obrigado! A Comitiva Loeira, de Monte Alegre e de Minas para todo o Brasil! Vai desfilando, e eu peço do povo, mais uma salva de palmas à Comitiva Loeira! Todos com o lenço verde, característico do coladeiro! Uniformizados! Olha quantas trazem a gola, garrafa! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três! Amado, reheticanda do último vitemuro! Sempre apoiando a raiz sertaneja! Sempre apoiando a festa do peão! As coisas do sertanejo! Mantendo sempre a nossa tradição! Música Música